Bom, manos, hoje eu decidi trazer o Nicolas aqui pra experimentar junto comigo uma das coisas que eu acho que muitos de vocês estão muito empolgados pra que adicionasse aqui no BloxFruit. Mano, eu tô num jogo que, tipo assim, ele parece o BloxFruit, mas ele não é o BloxFruit. Tá vendo, Nicolas, que coisa meio estranha? É, um pouquinho... Nossa! Cadê você? João, eu comecei hoje, já tô level máximo, me respeita. É, cadê você? Eu tô onde dá pra comprar fruta e não dá pra comprar fruta. Como assim? Vem cá, chega mais, chega mais. Ó, dá pra gente... Tem várias ilhas aqui pelo que eu tô vendo. Nossa, tem todas as ilhas aparentemente. Como é que você vai rápido assim? Eu vou pulando e dando dash, hein? Nossa, o pior é que é bonito, viu? Ó, e mano, é o seguinte, essa cópia aqui, bem feita de BloxFruit, é uma versão de teste. Inclusive, se vocês quiserem experimentar o nome, é BloxFruit's Gear 4 Test. É só pesquisar BloxFruit's Gear 4, né? Que, mano, ele tem algumas coisas aqui pra gente poder testar. Uma delas que a gente pode aqui testar é a Yamaha, né? Que ela já tá hoje em dia no jogo. Você já pegou ela, Nicolas? Yamaha? Se nem que fruta é essa? Nicolas, é uma espada. Ah, Yamaha. Yamaha, Yamaha. É a do Zoro, né? É, mais ou menos. Ah, se é a do Zoro, não peguei ainda não. Na verdade, não é não. Eu não sei de quem que é não. Eu tenho essa. E ali em cima tem algumas coisas que a gente pode usar. A gente tem o Zoro, né? Que é o Teleport. Nossa, o Teleport é infinito, velho. E a gente tem o H que é o Rauchuco Haki. Que Haki é esse? Eita, pega. Mano, Nicolas, fica perto de mim, ó Zé Chulapa. Foi mal. Fui usar ali. Eu tava usando o tal transporte. Mano, o que que é isso, velho, que a gente usou? É o Haki. Não, mas que Haki que é? Rauchuco. Deixa eu ver. Rauchuco Haki. Deixa eu ver o que que ele é. É uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas em um, em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Caramba, que doideira. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem habilidade, tem as qualidades de um rei. É, o Rauchuco Haki é considerado uma ameaça extremamente perigosa. É um ativo altamente valioso por grupos poderosos como Almirantes da Marinha e os Ionku. Então são muito importantes, viu, João? Ó, você consegue fazer alguma coisa? Tchan, tudo. É, não sei, não sei. Talvez funcione em algum NPC. Bom, depois da Yamaha que a gente testou aqui, ó. Dá até pra eu dar uns hits aqui no Nicolas, se você quiser. Não. Ah, pode dar. É, isso daí foi um pouco, mas acontece, acontece. Bom, eu quero ver se eu consigo usar nos personagens que eu tenho aqui, ó. Mas cadê os personagens que tem aqui? Tem um mini-zouro aqui, ó. Já. Mas não, a gente tá level máximo já, João? Já. Eu quero... Cara, vamos fazer o seguinte? Vamos pra outra ilha? Que ilha a gente vai? Você decide. Nicolas, cai no mar aí. Caraca, João, nossa ilha tá um pouquinho... É, cai no mar aí, cai no mar. É que nós é usuário de várias frutas. Nossa, o que é isso que você tá usando? É, você não ganhou, não? Não, é que eu não usei, ó. A outra que a gente tem aqui é a Fênix, aonde eu posso me transformar. Caramba, olha isso aqui, Nicolas. Peraí, cadê? Eu quero me transformar também, eu nunca comi a Fênix, cadê ela? Nossa, essa Fênix tá meio dura, hein, mano? João. Que Fênix é essa? E aí eu consigo usar algumas habilidades, eu tenho o voo da Fênix, que... Eita, pega. Eita, bexiga! Caraca, calma aí, João, como é que eu subo aí? Mano, acho que bugou a renderização, velho, eu já virei o Gear 4, velho, é isso aqui. Nossa, ele ainda é transformação lá do Luffy? Eita, peraí, calma, que eu não vejo nada. Oxe, tá brilhando. Mas eu tô como Fênix. Ó, tenta pegar você aí, ó, pega a Fênix. Sim. Pega a Fênix e aperta V. Ó, a V você vira a Fênix, ó. Ah, não, a V, ah... Aí, ó. Nossa, que legal! Uau! E daí tem o C, que foi... Que tem esse ataque. Aí a gente tem o X, que sei lá o que ele faz. E tem o Z, que foi aquele que você usou que dá vários tiros. Ô, João, esse daqui é bonita assim também? No Blocks Fruit, você nunca comi? Ah, a Fênix é bonita, mas ela não é dura desse jeito, não. Ela se movimenta. Cadê? Vem pra cá, ó. Vem pra cá, tô indo aqui pra Ilha do Mamaco. Ilha do Mamaco... Nossa, a primeira Ilha de verdade. E, cara, depois disso... Deixa eu me destransformar aqui em Fênix. Tá, me destransformei. Pelo menos funcionou, beleza. Agora eu posso pegar a Gravity Cane, que é a... É outra espada. A gente tem aqui o Gravity Obstance, que é essa habilidade. E... Nossa, o que que é isso? Eita, pega, que é um meteoro aqui, Nicolas. Calma, mas... Peraí, calma, calma. Como é que você soltou o meteoro? Tô com ela na mão. É o X, ó. Nossa! Poxa, então... Ué... Toma! Toma, Nicolas. É X1 que você quer, então toma. Mas tá errado isso daqui, João. Por quê? Porque no Blocks Fruit não é assim. Eu sei, né? Eu sei. Agora eu não sei se isso aqui é real, ou se isso daqui, tipo assim, é o que as pessoas gostariam que tivesse, tá? O terceiro aqui, a gente tem a Venom, que ela dá primeiro pra usar essa habilidade aqui, ó. Eita! Aí a gente tem o Venom Hold, que é essa daqui. Ó, bonito. O Venom Full Body, que não fez nada. Aí a gente tem o Gas aqui, que é pra poder voar. Ah, eu virei o Luffy de novo. Eu acho que tudo aqui é Luffy, viu, João? Não, tudo que a gente tenta voar vira o Luffy. Eu vou tentar virar a Venom. E vamos ver o que acontece. Ó, virei o Venom Monster. Pera aí, não tá indo, na real. É, não consigo me transformar. Mas também não tá indo, não. Tá, é, não tá indo, não. Ó, eu consigo fazer um negócio aqui que fica soltando o Gosminha pelo chão. Como assim, Gosminha? Eu quero ir. Volta aqui pra ilha. Mano, eu tenho um rastro me seguindo, velho. Eu percebi que todas as ilhas praticamente são de skypeia, né? Todas as ilhas voam. É piquiço. Cadê você? Você reiniciou? Volta aqui. Eu tô aqui. Nossa, que legal. Pera aí, deixa eu ver o dano. É o que eu não tô levando. Ué, eu não tô te vendo. Eu tô na sua frente. Eu não tô te vendo. Calma aí, então. Tchum. Desapareci na sua frente. Tá. E tô voltando. E não apareceu de novo? Aqui, ó. Tô na sua frente agora. Ah, agora você apareceu. Aí, você resolveu. Meu Deus do céu. O negócio tá quebrando tudo. Depois a gente tem esse escudo aqui. O que que isso aqui... Eita, poxa. Eu acho que daí foi uma acrescentação do próprio criador. Só vamos botar algo aqui pra brincar. É, isso daqui eu não entendi, não. O que que é isso aqui aqui em cima? Deixa eu ver. Ah, ó. É o... É o pra comprar as coisas aqui, ó. Que legal. Pera aí que eu quero ir comprar. É a fruta, é. Eu quero comprar a minha fruta. Não dá pra comprar nada. E bom, e por último temos o que a gente mais se interessou. O que que a gente veio ver aqui de verdade. Que é a Gear 4. E mano, se eu apertar Z. Olha isso. Nossa, isso aqui tá bem feito. Nossa. Tem isso aqui no Blocks Fruit, essa fruta assim? Não. Olha eu me transformando. Eita, pega. Me transformei, Nicolas. Eu me perdi. Eu sentava lá em cima. Cadê tu? Olha, eu tô aqui, ó. Nossa, Zerun. Olha a minha habilidade. Gun Destroyer. Olha isso aqui. Eita, pega. Destruiu o Nicolas com hit. Eu não levava dano pra você? É. Agora eu vou ver a próxima habilidade. King Kong Gun. Ó, toma. Usa em mim. Usa, usa. Ué, não foi. Tem o Super Gatling. Ah, não vai. Peraí. É algum Destroyer que tu usou? João, não precisa fazer isso de novo, não. Já testou, calma. Cara, eu pulo muito alto. Tipo assim, cara, é o Luffy igualzinho. Tá muito bem feito. Mas, tipo assim, não tá... Não tá animado, saca? É, eu compreendi o que você quis dizer. Tá um negócio meio duro, meio grotesco. Tá sem as mecânicas. Não, tá sem tudo na vida. Aqui, ó. Eu sou o pássaro duro, você é o Luffy duro. Sobe aí, sobe, sobe. Cara, pior que eu nem consigo me destransformar, véi. Nem consegue. Eu consigo usar as outras coisas, ó. Nossa, o João é a Gomu Gomu no Mi Fênix. Vou tentar me transformar em Fênix. Nossa senhora! Calma, calma, eu quero ver, quero ver. Olha aí, quem diz que o Monk de Lufano... Monk de Lufano. Ó, 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 o que que eu tô... Caraca, João! Tu virou tudo de uma vez só. É. Quero ver quem mexe comigo, toma. Vou mexer com você agora. Ah! Dá pra fazer uma briga no ar. Que eu vou... Se der esse dano, mano, eu vou lá buscar o Enel. Vou lá em cima buscar o Enel. O En... Aê! Não, o Enel fica ali. Não é o que você tá pensando não, fi. Esse aí é outro. Esse aí é pra despertar a pole. Não, eu tava pensando nesse daí mesmo. Nossa, mano. Tá tendo a lembrar se tem algum outro... Outro grandão aqui. O do Flamengo é o falso. Mas ele tá demorando, tá demorando. Tá demorando pra chegar lá. Vou desistir. Lá não tem um portal, né? Ali embaixo. Ah, mas você acha que esse portal deve estar funcionando. Melhor arriscar, não. Ave Maria. Você tá vindo pra cá também? Eu tô, mas... Né? Daquele jeito. Pera, e se eu fizer assim? Acho que assim vai mais rápido, não vai? Nossa, mano. Eu tô tudo, velho. Ó. Eu tô... Eu sou uma fênix. De arco-íris. É, e eu ainda... Ó. Com o Luffy em cima. Ó, o arco-íris acabou. Como assim acabou? É porque eu não... Eu tava tentando usar a fênix... A Venom com o arco-íris, mas não dá certo, não. Cara, mas ó. Eu tô bonito, Chonis. Ah, eu destransformei. Eu saí do Gear 4. Conseguiu? Calma, é que eu tô quase chegando. Me transformei de novo. Tá destransformando o ar, é? Eu tô vendo. Mas agora eu só sou o lance voando. Cara, espero que aqui em cima tenha alguma coisa pelo menos. Porque se não tiver nada eu vou ficar muito triste. Ó, temos. Temos. Calma, calma. Cheguei. Não, também cheguei, mano. Mas cadê as coisas aqui? Vai, tá aqui. A gente tem o sino. Sino de Belém. Ah, o Sop não tá aqui, mano. Tadinho dele. Quer tudo também, né, João? Calma aí. Ó, tem até a passagem secreta aqui que tem os baús. Ih, não tá dando pra entrar, não. Peraí, deixa eu tentar... Nós burla. Da transportação é um pouquinho esquisito, né? É. Cara, mano, eu virei um yu yu. Nossa senhora, gente. Na moral, mano, tá épico. Tá da hora. Mas ainda não tá dando pra usar direito. Nem pra testar. Mas, assim, dá pra gente, pelo menos, ter uma noção de como ficaria. E eu acho que seria muito louco, mano. O Luffy tá merecendo. A borracha tá merecendo. E, cara, ver um negócio desse mostra que é possível, sim, isso ser adicionado no jogo. Então, mano, isso me faz ripar um pouco mais. E, cara, dá vontade até de fazer uma baixa assinada pro pessoal do Blocks Fuji. Falar assim, coloca, porque senão nós vai aí te buscar, tá, Rip Indra? Daquele jeito. Mas, família, é isso, mano. Essa aqui foi a experiência pra vocês. Mostrar como é que é. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tamo junto. E tchau!